Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um módulo de aula. Nessa aula nós vamos tratar da legislação aplicável à gestão documental. É de extrema importância para dar um embasamento legal que deve ser observado durante todas as ações, tanto no manuseio como na guarda de documentos de arquivo. Nesta aula você terá a oportunidade de conhecer sobre as normas constitucionais, as normas infraconstitucionais e as normas infralegais. Vamos lá? Como nós estávamos falando, legislação aplicável à gestão documental? O que nós precisamos compreender? Que essa é uma aula que nós trataremos destes assuntos, normas constitucionais, e eu já aproveito aqui colocando o exemplo, a Constituição Federal é uma norma constitucional. A ideia de que nós estudamos a Constituição da República Federativa do país, que é datada de 1988. Quando nós falamos de norma infra, são normas que são subordinadas às normas constitucionais, como exemplo, a Constituição que acabamos de falar. Portanto, no abordar das normas infraconstitucionais, nós temos que falar de leis, que sejam elas leis complementares, leis delegadas, e essas leis, elas estão espalhadas, tanto na esfera federal, como na esfera estadual, na esfera municipal. Então, devido ao objetivo deste curso, nós estudamos a política nacional dos arquivos públicos e privados e a lei de acesso à informação. E, é claro, nós temos que falar do código penal que tange ao caráter punitivo, mas não acabou por aí. Nós ainda temos as normas infralegais, que são normas subordinadas às normas constitucionais e às normas infraconstitucionais. Muito bem. Exemplo? Decretos, resoluções, portarias, instruções normativas. Você está preparado? Vamos lá? Para apresentar a legislação aplicável ao conteúdo da gestão documental, nós temos que apresentar a pirâmide de Kelsey. Esta é uma teoria que mostra como a hierarquização das leis é importante, como que a lei, que as leis estão subordinadas. Veja no próximo slide. A relação da subordinação acontece da mesma forma como está mostrando aí para você no slide. Normas constitucionais no cume da pirâmide, normas infraconstitucionais no meio da pirâmide e na base nós temos as normas infralegais. É assim que nós construímos o processo dentro da cadeia de gestão documental no que tange à legislação. Mas vamos adentrar ao assunto. Normas constitucionais são as disposições inseridas na Constituição Federal. Só a título de conhecimento, nós tivemos ao longo da nossa trajetória no país, sete constituições. Há alguns doutrinadores que considerariam oito constituições. Nós temos a primeira constituição antes da República, ainda na monarquia e uma única nesse sentido e todas as demais na República já. Mas a ideia é que estas normas, todas estas estão inseridas num contexto de reconhecimento. Portanto, todas as normas constitucionais, elas têm a sua estrutura. Elas possuem natureza de uma norma jurídica, ou seja, são normas providas de juridicidade, legalidade. Como exemplo, eu estou citando para vocês a Constituição Federal. Nós reconhecemos, a Constituição de 1988 é a chamada Constituição cidadã do país. E ela traz em seu bojo artigos como citados aqui, o artigo 5º, que tem muitos incisos. Dentre eles eu destaquei para vocês o inciso 14 e o inciso 23. Nós ainda teríamos que falar do artigo 23 em seus incisos, primeiro, segundo e quarto. E ainda o artigo 216 no seu parágrafo segundo. Mas do que tratam esses artigos de uma forma geral? Vamos olhar? O artigo 5º tem no caput, e veja, a título de curiosidade também, caput, é a ideia de cabeça. Portanto, o caput é a cabeça do artigo. O teor completo do que nós vamos falar. E nos diz o artigo 5º que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, a liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos termos seguintes. E começa o artigo a trazer vários incisos. Incisos são tópicos que vão continuar falando, se referindo ao que o escopo, que nós chamamos aqui de caput, pode trazer. E, como eu tinha dito, nós separamos alguns incisos. Nós vamos falar aqui do inciso 14, que nos diz o quê? É assegurado a todos o acesso à informação e resguardado o sigilo desta fonte, quando necessário ao exercício profissional, dependendo da área de atuação. Já no inciso 23, nós temos que todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados num prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprecedível à segurança da sociedade e do Estado. Artigo 23, é competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios. Então, quando eu digo que é competência comum, compete a todos. Inciso 3º, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor histórico, artístico, artístico e cultural, os monumentos, as paisagens naturais notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4º, impedir a evasão, a destruição e a descaracterização de obras, tanto de arte como de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Mas ainda temos que falar do artigo 216, no seu parágrafo 2º. Cabe à administração pública, na forma da lei, a gestão de documentação governamental e as providências para franquear sua consulta a quanto delas necessitem. Veja que começamos falando de alguns artigos, falando da base que é a Constituição Federal, para citar a você a importância, a importância da legislação, quando nós falamos de legislação de gestão de documentos. Mas vamos continuar. Se você já compreendeu muito bem o que nós tínhamos dito anteriormente, nos compete agora falarmos das normas infraconstitucionais, que são as normas representadas por leis, leis complementares, leis federais, leis estaduais. O artigo 59 da Constituição Federal, ele vai nos mostrar a hierarquia destas normas. Veja só, artigo 59, no seu caput, o processo legislativo compreende a elaboração de. Então perceba que nos incisos abaixo, nós vamos falar de uma hierarquização. Começamos com emendas constitucionais. O que você deve ver tanto hoje em dia, como aquelas propostas de emendas constitucionais, a chamada PEC, que tem capacidade de produzir norma de caráter constitucional, ou seja, alterando o texto da Constituição Federal. Mas nós também temos outras leis. Nós temos as leis complementares, as leis ordinárias, as leis delegadas, as medidas provisórias, decreto legislativos, as resoluções. E aí, no Parágrafo Único, nós temos a ideia de que lei complementar vai dispor sobre a elaboração, a redação, a alteração e a consolidação das leis. Vamos continuar? E qual é o conceito de lei se nós estamos falando o tempo inteiro dela? Do latim, lex, que significa lei, uma obrigação imposta. Gramaticalmente falando, é um substantivo feminino. Mas, segundo Clóvis Bevilaco, a lei é uma ordem geral obrigatória que emanada de uma autoridade competente reconhecida é imposta coativamente à obediência geral. Essa autoridade competente a que se refere o jurisconsulto é o próprio povo, politicamente organizado. Portanto, perceba que na esfera federal, estadual e municipal nós vamos enxergar essa autoridade competente reconhecida. E o povo se manifesta, em primeiro lugar, através do seu voto na escolha. Portanto, as leis nascem no sentido de criar uma ordem geral. Veja, ela é abstrata. A lei, ela não olha a quem. Ela impõe regras de conduta. Vamos continuar. Agora que demos já uma breve introdução, então vamos falar efetivamente das leis que tratam da gestão documental. Nós temos uma lei de 91, que é 8.159, que é a lei de arquivos. Essa lei dispõe sobre uma política nacional de arquivos públicos, mas também dos arquivos privados. Foi regulamentado por um decreto em 2002, que é o decreto 4073, destacando alguns artigos, entre eles o artigo 1º ao artigo 6º. Nós ainda temos a lei de acesso à informação, que é a lei 12.527, de 2011, que vai regular o acesso às informações, dando até mesmo outras providências, com destaque ao artigo 5º. E nós temos o decreto-lei nº 2.848, que data de 1940, que trata do Código Penal, em particular, em dois artigos, 305 e 314. Vamos começar com a lei 8.159, de 1991, é a lei de arquivos. Dispõe sobre a política nacional, como nós já dissemos, na esfera de arquivos públicos e de arquivos privados. Vamos pensar. Marco jurídico que viabilizou a implementação de políticas de arquivo em nosso país. Vejamos o que ressalta o artigo 1º, quando incumbe ao poder público o dever de gestão documental, a proteção especial aos documentos de arquivos. Artigo 1º, é dever do poder público a gestão documental, e a proteção especial a documentos de arquivos, como um instrumento de apoio, tanto à administração como à cultura, ao desenvolvimento científico, como elementos de prova de informação. Embora a definição de arquivos esteja prevista no seu artigo 2º, nós temos que compreender que os arquivos protegem os órgãos. Os órgãos públicos, mas também as entidades privadas. Vamos ler o artigo 2º. Consideram-se arquivos, para fins desta lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Artigo 3º e 4º. Considera-se gestão de documentos, o conjunto de procedimentos e operações técnicas relevantes à produção, tramitação, uso, avaliação e arquivamento, em fase corrente e intermediária, visando a sua eliminação ou recolhimento para a guarda permanente. Artigo 4º. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informações de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou em geral, contidas em documentos de arquivos, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvadas aquelas cujo sigilo seja imprescindível, tanto a segurança da sociedade quanto ao Estado, bem como a inviolabilidade da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas. Artigo 5º. A administração pública franqueará a consulta aos documentos públicos na forma desta lei. E o artigo 6º. Fica resguardado o direito de indenização por danos material ou moral, decorrente da violação de um sigilo, sem prejuízo das ações penal, civil e administrativa. Vamos tratar agora da Lei 12.527, de 2011, que é a Lei de Acesso à Informação. Essa lei regula, como nós já dissemos, o acesso às informações dando outras providências. Então, vamos lá. Nessa lei, nós temos que fazer no destaque a informação prevista no artigo 5º, no seu inciso 23. Bom, no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 também. E no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Artigo 37. A administração pública, seja ela direta ou indireta, de qualquer dos poderes, veja, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. A administração pública de qualquer um desses poderes vai obedecer aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e também ao seguinte. E aí nós destacamos o parágrafo 3º. A lei disciplinará as formas de participação do usuário na administração pública, seja ela direta ou indireta, regulamentada especialmente no inciso 2º, pelo acesso aos usuários e registros administrativos e as informações sobre os atos de governo, observado o disposto do artigo 5º, nos seus incisos 10 e 23, incluído pela emenda constitucional 19 de 1998, que estava lá na Constituição. O artigo 216 diz que constitui em patrimônio cultural brasileiro os bens de natureza material e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, portadores de referência à identidade, à ação, à memória dos diferentes grupos formadores da sociedade brasileira, nas quais vão incluir, competindo à administração pública, no seu parágrafo 2º, na forma da lei, à gestão de documentos governamentais e à providência para franquear suas consultas quando dela necessitem. Vale ressaltar que a Lei de Acesso à Informação, a LAI, foi regulamentada por um decreto número 58052 de 2012, que traz uma importante definição logo no seu artigo 3º, que nós vamos transcrever. Artigo 3º. Para os efeitos deste decreto, consideram-se as seguintes definições. Inciso 1º. Arquivos públicos como um conjunto de documentos produzidos, recebidos e acumulados por órgãos públicos, autarquias, fundações, instituições ou mantidas pelo poder público. Empresas públicas, sociedade de economia mista e entidades privadas, encarregadas da gestão dos serviços públicos e a organização social no exercício de suas funções e atividades. Note que eu deixei ainda no slide os incisos 2º, 3º, 4º, mas sem citar o conteúdo. Isso se dá porque, nesse artigo em especial, o que nos importa e nos interessa é somente o inciso 1º. Vamos continuar? É preciso citar ainda que a Lei de Acesso à Informação, a LAI, e o Decreto 58052, de 2012, criaram um Serviço Estadual de Informações ao Cidadão, o SIC, onde permite que qualquer pessoa, física ou jurídica, encaminhe pedidos de acesso à informação, acompanhe o prazo e receba a resposta da solicitação realizada por órgãos e entidades do Executivo Federal. Não menos importante, precisamos citar o Decreto-Lei 2848, que é datado de 1940, que trata do Código Penal. Devemos ser estudados alguns artigos apenas, 305 e 314, para que possamos considerar o quê? As penas relativas aos crimes contra a fé pública e a falsidade documental. Pois bem, o artigo 305 diz respeito à supressão de documento, enquanto o artigo 314 refere-se ao extravio, à sonegação ou à inutilização do livro ou até mesmo de um documento. Finalmente, abaixo das leis encontram-se as normas infralegais. Elas são normas secundárias, não tendo o poder de gerar direitos, nem tampouco de impor obrigações. Vamos conhecer algumas destas normas infralegais. Temos o Decreto 22.789 de 84, que instituiu o sistema de arquivos no Estado de São Paulo. O Decreto 29.839 de 89, que determina a criação de comissões de avaliação de documentos de arquivo. O Decreto 48.987 de 2004, que define normas para avaliação, para preservação e eliminação de documentos públicos. O Decreto 48.988 de 2004, que trata de uma tabela de temporalidade dos documentos da administração pública. Atividade, meio. E o Decreto 54.276 de 2009, que vai reorganizar a unidade de arquivo público do Estado de São Paulo. Nós temos outros. Nós separamos esses decretos para que a gente possa dar um entendimento geral dessa disciplina tão importante que é a gestão documental, mais precisamente, na documentação legal. Nesta aula, fizemos a seguinte divisão. A pirâmide de Kelsey e as principais normas. Com isso, nós encerramos o conteúdo desta aula. Espero que você tenha gostado. Mas se você ficou com dúvida, faça os exercícios, leia o conteúdo que está disponível para você na sua área de aluno. E nós te aguardamos no próximo módulo para falar de ciclos de vida de um documento. Até o próximo módulo!